A novidade é apenas com as reservas, né? Aqui ao meu lado tá Diego Ribeiro, setorista do clube, que vai fazer pra gente um resumo desse dia e de todas as informações do Corinthians, que tá cheio de informação, né? Bruno Henrique, por exemplo, se machucou, vai ficar duas semanas fora. Diego, quem que vai jogar no lugar do Bruno Henrique agora, hein? Agora com o Elias na seleção. O Elias, na seleção brasileira, vai jogar a Copa América. Bruno Henrique já era o substituto natural dele desde o ano passado. Teria uma sequência de jogos, o Tite já tinha garantido isso pra ele. E aí no jogo contra o Joinville, sábado, vitória corintiana por 1x0, o Bruno Henrique torceu o tornozelo esquerdo, passou por exames no final de semana e teve detectado aí uma entorce de grau 2. Vai parar por pelo menos duas semanas. Então ele não enfrenta o Inter no próximo sábado e nem o Santos no fim de semana seguinte. Já são dois jogos aí que o Bruno Henrique não joga. Sem o Bruno Henrique, uma opção seria o Petros. Mas o Petros tá com dores na coxa, saiu reclamando de dores contra o Joinville e é dúvida. Vai passar por reavaliação durante a semana. Então o Tite também tem essa dúvida. E aí sem ele, se o Petros não puder jogar, o Tite tem duas opções. Uma é o Ralf, que acabou de ir pro banco de reservas. Poderia compor ali o setor de contenção ao lado do Christian. E outra é o Marcial, um garoto da base, 20 anos, recém-promovido. Mas que o Tite tem um pouco de resistência aí pra usar essa garotada. Muito cuidado pra não queimar esses meninos num momento um pouco pior do time na temporada. Então a gente tem que esperar um pouco mais durante a semana pra ver primeiro se o Petros se recupera. E segundo, se o Petros não se recuperar, se entra o Ralf ou se entra o Marcial. Bom, você falou do Elias na seleção, que é o dono dessa vaga. O Elias volta, da seleção volta pro Corinthians ou não? Essa é a dúvida, né? O Flamengo ainda tem muito interesse no Elias. Chegou a abrir conversas com ele há algumas semanas. O Elias recusou, falou que quer ficar no Corinthians. Mas tem a parte financeira, né? O Corinthians ainda tem duas parcelas a pagar pro Sporting de Portugal. De quem o Corinthians comprou parte dos direitos econômicos. Então tem que aguardar a Copa América. O Corinthians também espera uma valorização do Elias durante a competição. De repente uma proposta de um clube europeu. Mas as portas não estão fechadas pro Flamengo. Então o torcedor pode se preparar. Porque se pintar alguma coisa boa pro Elias, ele nem volta pra sequência do Campeonato Brasileiro. Outro que pode sair é o zagueiro Gil, né? Como é que tá essa situação do Gil? Titularíssimo da equipe, né? Jogador de seleção brasileira. Fica, sai. Pois é, o Gil desde o começo do ano é ligado a equipes europeias. Principalmente da Alemanha. Muito falado no Wolfsburg. Que realmente já apresentou uma oferta. Fez uma sondagem. E o Corinthians tem conversado sobre o assunto. E a questão do Gil é que o Corinthians tem 90% dos direitos econômicos dele. Então é um jogador que atrai muito a diretoria corintiana. Porque se conseguir vender pra Europa, vai ficar com a maior parte do dinheiro. Falando sobre a montagem do time, agora pensando no jogo de sábado. Quem que vai ficar nessa vaga no ataque? O Angel Romero tem jogado. Mas o Wagner Love também tem entrado. E você acha que o Tite vai fazer o quê? Vai insistir no Angel Romero? Vai voltar agora com o Wagner Love pro jogo de sábado? É, o histórico do Tite mostra que ele costuma insistir bastante. Um jogador ou outro no qual ele tem confiança. O Romero tem mostrado nos treinos um desempenho melhor que o do Love. Isso fica claro aqui no dia a dia. Mas no jogo ele ainda não tem demonstrado muito bem. Até por estar numa posição diferente daquele que se sente mais à vontade. Que é pelos lados do campo. Tá jogando mais avançado ali como centro-avante. Então é uma grande dúvida que o Tite tem na mão. O Corinthians não deve contratar ninguém, pelo menos na próxima semana. Tem o Théo Gutierrez na mira. Mas é uma negociação um pouco mais demorada. Até porque o jogador está na Copa América. Então, por enquanto, nas próximas rodadas, a dúvida é essa. Ou o Love ou o Romero. Já dá pra gente tentar fazer um esboço. Claro que está longe ainda do jogo de sábado. Mas dá pra fazer um esboço do time que vai entrar em campo no sábado? A defesa é a mesma de sempre. O Cássio, o Fagner, o Edu Draceno, o Gil e o Fábio Santos. O Christian. E aí fica a dúvida. O Petros deve ser o favorito à vaga, se tiver recuperado das dores na coxa. Mas aí ou o Petros ou o Ralf. O Marcel não acredita nessa chance. Mais à frente, o Jadson, o Renato Augusto e o Mendoza. E aí lá na frente a dúvida, o Romero ou o Wagner Love. Que o Tite aí vai ter a semana inteira pra treinar a dupla e ver quem vai sair melhor. Bom, então é isso. Essas são as informações do Corinthians aqui do CT.